Oi gente, hoje eu vou fazer um vlog, um vídeo diferente que vai ser mostrando algumas danças do balé que eu já ensaio para a apresentação que será amanhã e eu vou mostrar tudo pra vocês a gente vai fazer a maquiagem e vai ficar mais ou menos assim com a roupa de espantalho Então gente, agora eu tomo 17 escadas e vou começar com a minha amiga que eu acompanho o teatro Música Vocês não estão virando a senhora fora, Ágatha? Charme, charme Braços Se olhar pro chão Corrindo e fazendo um latinho Se mandou tudo, é assim Ingrid, Jéssica, só para vocês, a pessoa. A minha podia ter feito para o Júlia, né? Tchau, tchau.